O momento que tanto esperava. Começa o sorteio. Neste momento, a mãe do presidente de Miguel entra no vestido que contém os nomes dos comportamentos portugueses. Miguel, que favor, não nos mantenhas tensos. Diz lá o nome. O ganhador é David Caldas. Essa semana aqui é para os ouvintes de Espanha ou de Portugal? Portugal. Portugal, que é mais o tempo. Vamos com calma, está bem? Vamos dizer da grinha, que é com a pessoa. O ganhador é David Caldas. David Caldas, para receber o prêmio, passa pela Câmara Municipal de Monção, Preparatório de Monção. Portanto, David Caldas é aluno da Escola Preparatória de Monção. Ele é quem ouve a bicicleta aqui da parte da margem portuguesa, não é verdade? E agora, Goret dispõe a realizar a mesma operación, para ester o nome do ganhador galego deste concurso. Escoitamos aqui como remexe na bolsa. Sigue remexendo. E o ganhador é... E o ganhador é... E o ganhador é... E o ganhador é... Vamos lá ver... É um... Maré, fala já! É um rapaz. Chama-se Fernando... Fernando Domingos. É de Salva Terra, Domingo, do Colégio de Leirado. O número é o seguinte... 423. Parabéns. Espera, porque o aplauso dá-me o final para todos. Para David e para Fernando, um aplauso desde aqui e aplaudimos. Pero agora vai dizer a frase. Sim, a frase. Ou seja, sube a música e a baixa e dí a frase. Logo, sube a música e decimos... Não há boa, ou dois, pouco antes, David e Fernando, e aplaudimos. É o seguinte... Relacionar-se entre si. Relacionar-se entre si. Relacionar-se entre si.